Fala pessoal, SIG aqui. Hoje vamos focar no mundo da criação de músicas para jogos, com foco em especial em Kamura Song of Purpication, de Monster Hunter Rise. Vamos explorar o empenho, os recursos e os custos envolvidos na criação dessa obra-prima musical e como isso impacta no valor final do jogo. Mas antes de falarmos especificamente sobre essa música, é importante entender a importância das músicas como um todo em jogos. A trilha sonora não é apenas um pano de fundo, ela define o tom, cria a atmosfera e imerge os jogadores no mundo do jogo. Uma música bem composta pode transformar uma cena comum em um momento épico e memorável. Quem aí não se arrepiou ao ouvir Proof of Hero enfrentar o fatalão lá em Monster Hunter World? Ou sente aquele quentinho no coração quando ouve o tema da vila de Poké, lá de Monster Hunter Freedom Night? Então pessoas, a música em alguns jogos é muito além de um sonzinho de fundo, e em Monster Hunter a Capcom leva isso a outro nível. E Kamura Song of Crucation é um excelente exemplo de como a música pode enriquecer a experiência de um jogo. Essa música é usada em cutscenes e eventos importantes lá em Monster Hunter Rise, e é uma das melhores músicas do jogo na minha opinião. E com certeza ela ajuda a definir a identidade cultural ali do vilarejo de Kamura. E para criar uma atmosfera autêntica, a Capcom utilizou uma variedade de instrumentos tradicionais japoneses nessa composição. Dentro deles a gente tem a Shakurashi, que é uma flauta de bambu com um som mais suave ali e tudo mais. Temos o Koto, que é um instrumento de cordas que produz uma melodia distinta. Temos o Shamisen, que é um instrumento de três cordas que adiciona um som ali percursivo, né? Acho que muita gente deve conhecer o Shamisen. Temos o Taiko também, que são grandes tambores japoneses, também a galera deve conhecer bastante o Taiko. Temos o Enhu, que é um violino chinês de duas cordas. Ele é basicamente um violino, só que ele tem duas cordas ali, então ele tem uma melodia bem diferente do tradicional. E claro, vocais. E no caso dessa música, principalmente, a gente tem um vocal feminino, que traz aquele elemento humano e emotivo, né? Para dentro da música. E a soma de tudo isso nos dá essa música inesquecível que temos do vilarejo de Kamura. Mas a gravação de Kamura Song of Curpication não foi uma tarefa simples. Envolveu a contratação de músicos especializados e a utilização de estúdios de gravação de alta qualidade. Então o Zig aqui fez uma pesquisa e conseguiu alguns valores para exemplificar para vocês o quanto custa para a Capcom criar uma música dentro de Monster Hunter. Mas já adianto que o valor é bem maior do que você pode imaginar. E vamos dividir os custos aqui envolvidos em algumas categorias principais. Primeiro de tudo, a composição de uma música original por um compositor renomado pode custar entre 5 a 10 mil dólares. Isso inclui o tempo e o talento do compositor, que era uma peça que se encaixa ali perfeitamente no jogo. No caso de Kamura Song of Curpication, o autor é o Satoshi Hori, e ele cobra em média de 8 a 15 mil dólares por composição. Porém, entretanto, todavia, ele trabalha diretamente para Capcom. Então vamos quebrar esse valor ali na metade e dizer que para cada composição ele cobra em torno de 10 mil dólares. Indo agora para os músicos. Aqui é difícil precisar quanto é cobrado por cada músico. Se a orquestra inteira foi contratada, ele fez aquele pacotão. No geral, músicos profissionais, especialmente aqueles especializados em instrumentos tradicionais japoneses, que é o caso ali das músicas de Monster Hunter, podem cobrar de 200 a 500 dólares por sessão. Lembrando, não é por música, é por sessão. Cada música que é feita, às vezes tem 5, 10, 15, 20 sessões, dependendo aí de quantas vezes você tem que repetir ela. Então, supondo que a gravação de Kamura Song of Curpication envolva cerca de 20 músicos, o custo pode variar de 4 mil a 10 mil dólares apenas para esses caras aqui, os músicos. E esse número não veio do nada, tá gente? A própria Capcom, lá em 2022, lançou um mini making-off das músicas de Monster Hunter Rise. E ali, a primeira música mostrada é literalmente a Kamura Song of Curpication. E ali vemos a cantora Izumi Kato, e na sequência, na parte da orquestra, envolvendo somente o pessoal de instrumentos de corda, totalizam ali 15 pessoas pelas minhas contas. A imagem é rápida e tal, mas tem uma parte que parece eles de costas assim, meio que pega todos, então totalizou ali mais 15 pessoas. Então, ainda sobram meio que 5 pessoas que eu coloquei extra aí, que seriam os flautistas e os tocadores de taco. Então, com uma margem de erro ali por conta da quantidade dos músicos, vamos manter aqui que foi pago 10 mil pelo serviço deles. E a cantora? Bem, a Izumi Kato, essa daqui é uma cantora bem conhecida lá no Japão, que está no ramo de música há mais de 30 anos. Logo, ela não é uma cantora barata. E uma pesquisa rápida é conseguir pegar mais ou menos o que ela cobraria para criar uma música. Vale dizer que existem muitas variáveis quando se fala de criação artística. Logo, não dá para ter certeza do valor exato, tá gente? Então, vamos levar em conta uma média. E dessa forma, a gente consegue ali ter uma base, que seria o seguinte. A composição e o arranjo da Izumi Kato, ela cobra em média de 5 a 10 mil dólares. A sessão de gravação, incluindo o estúdio, de 1 mil a 3 mil dólares. Os horários dela também, porque não é só a sessão que ela cobra, ela cobra por horário, vai de 2 a 5 mil dólares. Produção e pós-produção, a gente coloca ali mais de 1 a 3 mil dólares. E o direito de uso variável, isso pode ser aí de 500 a 3 mil dólares, depende do uso específico, que é basicamente o que a Capcom paga para poder utilizar a voz dela em qualquer coisa que ela quiser, não só no jogo, mas tipo, ela fez a música para o jogo, mas digamos que a Capcom vai fazer um comercial, quer colocar essa música, ela tem que pagar esse uso de direito variável. Então, isso daí pode variar de 500 a 3 mil dólares. Então, o total estimado ali para contratar a Izumi Kato fica em torno de 9 a 21 mil dólares, mais ou menos, dependendo das variáveis envolvidas. Logo, vamos arredondar ali pela metade e dizer que ela cobrou cerca de 10 mil para gravar a Cámara Songs of Precation, que eu acho que é pouco, mas vamos colocar 10 mil só para facilitar a conta, tá? E ainda temos o couro de fundo. No caso de Monster Hunter Rise, a Capcom usou a London Voices, que mostra até no finalzinho daquele documentário ali, quem que ela utilizou e tá lá, London Voices. E quem são esses caras, você pode perguntar. Bem, eles são só um grupo de pessoas que fez parte de músicas de filmes, como Senhor dos Anéis, Harry Potter, 007, entre outros. Nada demais, né? Brincadeiras à parte, a Capcom não economizou aqui. Esses caras cobram cerca de 5 mil dólares por sessão, tá? E ainda não acabou. Não podemos nos esquecer do espaço de gravação e, claro, da pós-produção, que é onde junta e mixa tudo, né? Para ficar perfeitinho. O aluguel de um estúdio de gravação profissional pode custar entre 500 a 2 mil dólares por dia, dependendo da complexidade ali da música e do tempo necessário para gravá-la. Isso pode se tornar outros 1.000 a 5.000 dólares de custo total por dia, né? Dependendo do tamanho do estúdio que você precisa, dos materiais que você precisa lá e tudo mais. Então, dizendo que eles levaram cerca de 5 dias para gravar essa música. Afinal de contas, erros acontecem e você precisa daqueles acertos e ajustes finos. Eu não acredito ali que os caras chegaram de primeira e já acertaram tudo logo de cara, né? Eu acho que não faz muito sentido isso. Então, coloquemos aqui que foram 5 dias para gravar essa música. E aqui, um valor de mais ou menos 1.000 dólares por dia, levando em conta que a Capcom não vai pagar pelo estúdio mais vagabundo, né? Então, vamos colocar ali 5 mil só de estúdio por dia. É um valor bem baixo, até que se a gente colocar as variáveis ali, poderia ficar um pouco a mais. Mas vamos manter os 5 mil aqui. E na pós-produção, temos os engenheiros de som, a mixagem e a masterização, que são essenciais para garantir a qualidade da gravação. Esses serviços podem custar entre 1.000 a 3.000 dólares. Mas como isso já é dentro da própria Capcom mesmo, que ele tem a galera que trabalha com som lá dentro, então vamos adicionar só 2.000 dólares ali para ficar justo. Logo somando tudo, temos o custo de mais ou menos 42.000 dólares, que em conversão direta para o real, contando com a cotação de hoje, né? Que eu gravei o vídeo, dá em torno de 217 mil reais. E pessoas, isso foi para fazer uma música. Sabemos que cada jogo de Monster Hunter tem dezenas e dezenas de músicas. Por mais que a Capcom reutilize algumas músicas, sempre tem aquelas que são criadas. E Monster Hunter Rise, ela criou muita música nova, ela modificou muita música antiga, literalmente regravando ela inteira. Então, cara, Monster Hunter Rise tem uma trilha sonora muito cara. Agora você deve estar se perguntando, como esses custos impactam no valor final do jogo? Primeiro, a trilha sonora de alta qualidade adiciona um valor imensurável ao jogo. Ela melhora a imersão e a experiência do jogador, tornando o jogo mais atraente e memorável. Isso é um fato. Isso pode resultar em melhores avaliações e maior satisfação do jogador, o que por sua vez, vende mais. Pô, você pega um jogo ali que tem uma música que te emociona numa cena específica, aquela cutscene com aquela música legal, isso faz você emergir mais. Logo, o jogo vende mais porque você vai falar bem do jogo, porque a música te envolveu. Segundo, embora os custos iniciais para a criação, como a Cámara Sons of Purification, sejam altos, o retorno sobre investimento pode ser significativo. Jogos bem recebidos, que oferecem uma experiência rica e envolvente, têm maior probabilidade de sucesso comercial. Além disso, a trilha sonora em si pode ser vendida separadamente, girando uma receita adicional, o que a Capcom geralmente faz. Como eu falei para vocês, ela utiliza músicas comerciais, ela vende a trilha sonora de Monster Hunter, ela acaba pegando um dinheirinho extra, porque se faz uma música simples, você não vai vender a trilha sonora. Agora, se você faz algo orquestral, algo realmente profissional, você consegue vender isso à parte. Então, a Capcom consegue pegar um pouco mais de receita também, fazendo essas outras coisas, shows, orquestras, eventos, e vendendo a trilha sonora em si. E terceiro, uma trilha sonora de alta qualidade também serve como uma ferramenta de marketing. Músicas memoráveis podem ser usadas em trailers, eventos promocionais e outras formas de mídia, aumentando o interesse e a expectativa pelo jogo. Isso fortalece a reputação da empresa como produtora de jogos de alta qualidade, o que é uma verdade sem precedentes. A Capcom utiliza sempre as músicas como marketing Monster Hunter. Cara, se você vai ver algum trailer de Monster Hunter, a música é um dos pontos altos do trailer. Sempre foi e sempre vai ser. Então, a Capcom utiliza muito bem essa ferramenta de música quando se trata de fazer o marketing do jogo dela. Em resumo, criar uma trilha sonora para um jogo como Monster Hunter não é uma tarefa simples, ou barata, né? Vocês viram que é bem caro. Ela envolve a colaboração de compositores talentosos, músicos especializados e uma equipe de produção dedicada. No entanto, o resultado final é uma obra de arte que enriquece o jogo e eleva a experiência do jogador de uma forma única. Eu acho que eu posso dizer aqui, com certeza, que todo mundo que joga Monster Hunter sabe o quão importante é a música dentro do jogo. Seja no menu, seja na vila, seja na luta em si, a música de Monster Hunter é uma parte essencial do jogo. É muito difícil você ver alguém que joga Monster Hunter mutado, por exemplo, ou sem música. Porque ela faz um total sentido dentro de tudo que acontece ali no game. E Camara Songs of Purification é um exemplo brilhante de como a Capcom se empenhou para criar uma trilha sonora que não só complementa o jogo, né? Mas também se destaca como uma peça musical impressionante. Porque é impressionante essa música. Não tenho o que falar. A música é muito bem feita, muito bem escrita e ela casa muito bem com o tema do jogo, aquela aldeia de Camara, mais afastada, aquela coisa um pouco mais tranquila. Então acho que ficou muito interessante. E esse nível de dedicação e investimento que a Capcom põe no jogo só está nos jogos como Monster Hunter tão especiais como eles são para a gente. Então acredito que a trilha sonora de Monster Hunter é algo muito importante. E eu queria trazer aqui para vocês esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês mais essa questão de bastidores, né? Para vocês verem o quanto que é fazer uma música de Monster Hunter. É bem caro. Mas no vídeo de hoje é isso, pessoas. E agora eu quero saber de vocês aí nos comentários qual é a melhor música de Monster Hunter na opinião de vocês. está tirando Proof of Hero. Não vale falar Proof of Hero. Eu sei que muita gente gosta dessa. Mas eu queria saber uma outra aí de Monster. Qual é a trilha sonora de Monster que vocês mais gostam e a trilha sonora de Vila que vocês mais gostam? Deixem nos comentários que o Zico quer saber. E deixe também aquele like maroto para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva. Para ter acesso a todos os conteúdos aqui do canal assim que eles forem lançados e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON